Mas tentando aqui ser bem resumido, bem sucinto, vamos imaginar o seguinte, que no passado a gente tinha duas áreas de atuação para profissionais da área de tecnologia principais. Na verdade, três áreas, mas duas são o nosso foco aqui agora. A primeira são os desenvolvedores que constroem softwares para serem usados. A segunda são operadores ou profissionais de infraestrutura que trabalham com servidores e com redes, entre outros recursos de infraestrutura mesmo, de colocar as coisas profissionais. E a terceira área seria uma área de gerência, gerente de projetos, PO, entre outras coisas. Essas duas são as que nos interessam agora, porque é baseado nessas duas que surgiu o que a gente conhece hoje como DevOps. Qual era a ideia no começo? A gente, principalmente anos 2000, a gente tinha duas equipes antagonistas. De um lado, nós tínhamos desenvolvedores cujo objetivo é inserir no software novas funções, colocar ali mais recursos para os seus usuários. E do outro lado, nós temos os operadores, as pessoas de infraestrutura que estão com um pensamento contrário, que é, olha, está tudo funcionando bonitinho, então não mexe nisso aqui não, porque isso aqui é produção. Se cair, todo mundo vai ficar sem sistema, todo mundo vai ficar sem trabalhar. Isso aqui é a nossa bonequinha de porcelana que ninguém pode tocar. Então, de um lado, desenvolvedores que trabalhavam durante meses e meses, até anos, para entregar um software para os operadores, que só tinham conhecimento desse software quando já não dava para mudar mais nada, o software já estava pronto e ele tinha que rodar esse software. E o interesse dos desenvolvedores é cada vez mais funcionalidades, os interesses dos operadores eram cada vez mais manter o que está funcionando. E aí, é de onde surgiu o termo DevOps. Vamos juntar essa galera, porque não dá para ser assim. Então, o operador, desde a primeira etapa de desenvolvimento do software, ele vai participar, porque ele, lá nas primeiras decisões, ele vai ver, olha, isso aqui não tem como colocar para rodar na infraestrutura da empresa, não adianta fazer desse jeito que não vai rodar. Da mesma forma, depois que está rodando, o desenvolvedor também precisa olhar para o software e entender, olha, está lento, e está lento por causa daquela função de criptografia que a gente está usando, será que não tem um algoritmo de criptografia? Enfim, esse tipo de pensamento combinado de colaboração de desenvolvedores e operadores foi a principal razão para o surgimento de DevOps. Tem uma outra razão que eu falo muito e que eu vou falar muito aqui, provavelmente, que é o modelo de escala. No início dos anos 2000, muitas tecnologias vieram para que você consiga fazer um novo software, um novo serviço, alguma coisa rodando na internet, sem ter que investir muito. Computação em nuvem e DevOps foram os dois principais dessa época. E eles vieram para resolver o problema de escala. Você pode começar pequenininho, crescendo, diminuindo de tamanho conforme a demanda. Então, essas duas coisas são o que motivaram o DevOps. Como eu disse, a gente tem vários papéis nesse mundo da área de tecnologia, e principalmente nessas duas áreas, que a gente chama de desenvolvimento e infraestrutura. E todos esses papéis deveriam conhecer o DevOps, porque a gente tem muitos mecanismos que são interessantes para qualquer tipo de público, para o cara que é um desenvolvedor full stack, para quem é um CISADME que precisa de ter mais automação, precisa de ter mais desempenho nas suas atividades, precisa entregar mais rápido. Então, várias coisas relacionadas ao DevOps se aplicam a todos esses papéis, dessas duas áreas de atuação que a gente comentou agora.